Vamos começar. Ai, gente, não me enretendo de nada. Eu só vejo alegria e felicidade porque Deus me enviou um dom, uma vocação e eu descobri desde muito nova que eu queria trabalhar com artes. Artes em geral, né? A parte de comunicação e como atriz. E aí a vida me levou como apresentadora um tempo e me descobri dançarina. Então, obviamente, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Mas eu acho que eu consegui administrar muito bem até porque era um grande sonho. Então, ter dedicação, missão e foco obviamente te faz ter escolhas. Mas eu não me arrependo de nenhuma delas. Sou muito feliz. Gente, eu sou muito confiante no nosso caminho, assim, o que Deus entrega pra gente. Eu dou muito valor por cada escolha. Minha carreira começou com quatro anos com publicidade, com 13 anos eu despontei no teatro e com 17 anos eu fui pra televisão. E eu não me arrependo de nada. Sou muito grata. Até porque cada escolha era muito consciente sabendo dos prós e contras de cada decisão. E faria tudo igualzinho. E agora, né? O renascimento, uma nova etapa. O programa, a participação, o projeto mais importante da minha carreira, sem dúvida. A superação de você aprender uma arte que você não domina em quatro dias, né? Era uma coreografia nova a cada quatro dias e um ritmo completamente diferente. A determinação, o foco, o comprometimento, a excelência, o perfeccionismo de você se dedicar ao máximo pra conseguir alcançar um resultado de muita entrega e muito amor. O dance foi um resultado de toda essa trajetória de coisas que eu tive que abrir mão e me dedicar. Mas ali fui posto à prova porque era uma competição e uma coisa muito específica de universo que eu não dominava. Então, a vontade da reinvenção, da superação, isso eu vou levar ao resto da minha vida. A gente é maravilhoso. O lugar de aprendizado, de crescimento sempre vai estar lá, inserido na nossa trajetória. em todos os projetos que a gente trabalha, os profissionais que a gente se envolve. E quando a gente fica há muito tempo, chega uma hora que você deseja essa superação. O mercado mudou muito nesses últimos anos. A quantidade de possibilidades de janelas, tanto no mercado de streaming, seja Netflix, Amazon chegando, a Rede Globo, a CBT, Record, HBO, Fox, enfim, são muitas possibilidades na internet, no teatro, no cinema. Então, assim, é importante a gente ter um momento de transformação. Assusta? Claro que assusta. Dá aquele friozinho na barriga? Ai, mas é tão gostoso. O medo, para mim, porque o medo é falta da ação. Então, tem que ter a coragem de enfrentar o novo. E isso é muito maravilhoso porque o universo conspira quando a gente quer um desafio e sendo grata, obviamente, por tudo que passou. Eu acho que isso sempre ajuda, porque quem é de verdade reconhece quem é de verdade. E ser autêntica, se valorizar, se posicionar, se proteger quando tem que se proteger, silenciar quando precisa silenciar ou se colocar em uma determinada situação, é importante. Claro, tudo é um aprendizado, é um jeito de se colocar, com muito amor, com muita leveza, sempre que... Respeito gera respeito, gentileza gera gentileza. Então, sou muito grata por ter a coragem de ser quem eu sou, não ter medo de errar, não ter medo de pedir desculpa, não ter medo de reavaliar para amanhã eu ser ainda um ser humano melhor, uma artista mais generosa, mais humilde, esse processo lindo que é essa construção dessa vida. Mas eu não me arrependo não, gente, eu não me arrependo nem nada. Vou ligar, tipo, foi uma rádio novela maravilhosa. A gente fez um projeto muito interessante que é voltando a essa questão da rádio novela, então a áudio novela atualmente, está no e-book, foi muito divertido, com um elenco maravilhoso, e foi muito criativo, libertador também, poder se desconstruir e poder trabalhar essa questão da voz, né? Então eu gosto do desafio, foi muito divertido. Gente, estão ensaiando, desde o começo do ano, agora a gente vai começar a rodar. Vão ser mais ou menos de três meses de ensaio para rodar coreografia, e nesses três meses de ensaio eu vou mostrando backstage, a formação, boto ao vivo na live, no YouTube, no Instagram. A primeira coreografia é a Vacega Fiera, com o Vini Cardoso, e eu estou muito feliz, porque eu estou resgatando esse presente que Deus me deu, que é uma vocação que eu nem sabia que eu tinha, que é dançar. Gente, vocês não têm noção, estou elaborando muitas novidades para esse ano. Então o YouTube vai renascer, já está renascendo com o conteúdo para a gente estar mais próximo. O meu site, mytprsb.com, que a gente vai lançar agora como site, uma pegada de revista virtual com muito conteúdo interessante, e também mais acervo de fotos, né? De toda essa minha trajetória desses 30 anos, para o público ficar ainda mais conectado. Eu sou muito apaixonada pelas artes e transformo a minha vida diariamente como um processo de inspiração para o outro, para o despertar também do outro. Eu acho que a função do artista é ter esse olhar de identificação. Então, eu sou uma eterna aprendiz, exalando muito amor e muito respeito pelo próximo. Dou muito valor para isso. E esse ano estreou, já tem, vai fazer duas semanas, meu canal Like, que eu estou apresentando junto com o Hugo Bonemer, no canal 530 da NET e da Claro TV. Acessem lá. A gente está divulgando conteúdo sobre audiovisual no geral. Então, se você tem dúvida do que fica tão perdido, que nem eu, com a quantidade de filmes, de séries, documentários, de shows, de realities, de programas, que tem na nossa TV, por assinatura no Video Demand, a grande moda da vez, que é ter uma programação imensa e a gente poder escolher a hora que a gente quiser. Só que, às vezes, a gente fica um pouco na dúvida. Então, é um canal de curadoria para a gente dar dicas. Então, tem a Renata Boldrino como colaboradora, o talk show, a Larissa Vereza, lá em Hollywood, fazendo entrevista direta. Eu e o Hugo Bonemer apresentamos alguns programas e também entrevistamos personalidades do meio do audiovisual no geral. Então, acessem o canal Like, acessem o meu site maitepirajib.com Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, é maitepirajib, no Facebook, maitepirajib oficial e no meu YouTube, que é youtube.com barra maitepirajib. Estou realmente nesse lugar muito precioso de pesquisa, curadoria, compartilhamento de conteúdo de qualidade, com muita identificação pela arte e muito amor, muito sorriso. A princípio é isso, gente. Já, já, eu tenho mais novidade para contar para vocês. Mua!